Hoje, em Dicas de Saúde de CiproNet 2, eu quero trazer uma receita de hidratação com abacate, que serve tanto para os cabelos como para a pele, uma máscara que você pode usar no rosto. E é muito fácil, muito simples de fazer. E o abacate tem vários benefícios, porque ele é rico em vitamina A, ele contém vitamina C, ele contém vitamina E, além dessas vitaminas, ele contém magnésio, potássio, ferro, cálcio. Então, nos cabelos, ele aumenta a hidratação dos fios, tá? Por quê? Porque ele é rico em gorduras e vitaminas, mas é a gordura do bem, benéfica. E isso torna o quê? Os cabelos mais brilhosos, eles ficam mais brilhosos e macios, tá? Então, tem esse brilho. Você vai sentir, quando você passar essa hidratação, você vai ver a diferença. E também na pele, no rosto. Por quê? Porque ele ajuda a proteger as células da pele. E também a pele fica mais, fica macia. Aí você vai dizer assim, mas, ah, eu tenho uma pele oleosa. Não tem, pode passar tranquilamente, porque vai ser algo que vai até beneficiar, porque você é uma gordura saudável, né? Que torna a frisar, a gordura do bem. Então, a receita é simples. Os ingredientes. Se o cabelo, se você for usar, né? Tanto pra máscara, colocar no rosto e também cabelo, você pode usar um abacate, tá? Agora, se você for só poder passar no cabelo, usa só a metade de um abacate. Também depende do tamanho do cabelo. Tem pessoas que tem um cabelo, né? Grande, outro cabelo mais curto. Aí você vai pegar o abacate. Você vai colocar no liquidificador, vai bater no liquidificador com um pouco de água, tá? Com meio copo de água, aquele copo pequeno de água. E você vai bater no liquidificador. Bateu, tá? Aí se você sentir uma dificuldade, você vai lá com a colher, né? Pra poder facilitar ou naquela parte pulsar. Aí é fácil. Bateu, pronto. É só passar. Lava, né? Bem, lava o rosto antes, tá? Se for fazer a máscara, né? Pra você colocar. E se for nos cabelos também, você tira também aquele excesso. Se tiver com produto, você passa uma água, né? Lava. E aplica a hidratação, né? Essa hidratação de abacate. E você vai notar a diferença. O seu cabelo vai ficar brilhoso e macio. Mesma coisa acontece também com a pele. E é simples, tá vendo? É prático e é natural. É natural, é natural, saudável. Então tá aí essa dica de hidratação com abacate, que serve tanto para os cabelos, como também para a pele. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 37, versículo 5, que diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então aqui ele dá três dicas, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa entrega de lançar, de colocar diante de Deus, todas as suas inquietações, todas as suas preocupações. E você colocar diante do Senhor, em oração, apresentar a Deus. E depois ele fala assim, confia nele, confia, é uma coisa que você entregou. Agora você confiar que ele tem poder para te dar o direcionamento, para te dar a resposta, para te direcionar. E aí ele diz assim, e ele tudo fará. Porque Deus, ele é tudo. E a gente sem Deus não somos nada. Então a nossa dependência é total dele. Então quando nós, diante de todas as inquietações, de todas as situações que acontecem, quando nós entregamos, que é coisa de entregar, é uma atitude de quê? É de confiança, de você crer que não, Deus, ele sabe o que eu estou passando, e ele tem poder para direcionar, para me orientar. E aí você sente, mesmo que você ainda não viu o problema ser resolvido, mas você já tem aquela paz, você sente uma paz, você sente uma tranquilidade, porque você entregou ao Senhor, você colocou nas mãos do Senhor, falou, Senhor, eu estou passando por essa situação. Pai, mas eu coloco essa situação diante de Ti, eu estou tentando resolver, não estou conseguindo, e eu peço a Tua ajuda, eu peço o Teu socorro, sabe? E Deus se agrada disso, que isso é um relacionamento de pai para filho, de filho, para o pai. E Deus se agrada disso, quando nós nos apresentamos diante dEle, para colocar todas as nossas petições, e de confiar, que isso aí fala a questão da fé, de crer que Ele é poderoso, para agir em nosso favor, e nos dar o direcionamento certo. Porque na hora que Ele está fazendo uma coisa, não está dando certo, está dando tudo errado. Aí Deus vai lá, quando a gente entrega para Ele, aí Deus vai e nos orienta, aí acaba, as coisas fluem. Aí você vê as coisas acontecer da maneira que tem que ser, que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, que você possa entregar o Teu caminho ao Senhor, e confia nele, confia. Porque, aí diz assim, e Ele tudo fará, o que Ele faz? Ele é poderoso. Creia nisso. Deus conhece, Deus sonda, e Ele sabe o que você tem passado. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, Discípulo Net 2. Fique na paz. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal.